Olá, eu sou a Letícia Sequin. Eu sou a Letícia Sequin, da Companhia Flutuante. Eu trabalho com dança e performance e eu vou estar aqui no sábado de dezembro, às 18h, aqui no Sesc Ipiranga, fazendo uma performance. A performance chama-se De Um Para Um e ela justamente acontece nesse pequeno espaço de uma mesa em que eu vou estar aqui com outra pessoa do público e fazendo essa performance especialmente para ela, ao mesmo tempo em que ela é compartilhada via vídeo, num telão que vai estar aqui também na área de concorrência. Essa performance, ela vem já de um trabalho contínuo que eu estou fazendo, que me interessa bastante por esse encontro da dança e do desenho e da fisicalidade, da ação corporal que pode trazer uma marca no papel, ela pode trazer um gesto que pode ficar marcado nesse espaço do papel. Mas ela parte muito da fisicalidade, da sensação física e desse encontro efêmero entre duas pessoas e através dessa sensação, dessa tensão e desse encontro efêmero que dá um disparador, ele é um disparador para a ação corporal e para esse jogo que eu vou estar fazendo com você. Obrigado.